Rapaziada, nossa senhora, acabamos de sair daqui numa reunião de uma hora com os diamantes e acima. Foi proveitosa ou não foi? Nossa, essa reunião, cara, quando tem mentes brilhantes que se juntam, cara, só sai coisa boa, só sai coisa boa, sabe? Uma discussão saudável, uma discussão bacana, entende? Foi muito legal. E sabe o que ficou melhor? Que no final todo mundo entra no senso comum, encaixa e a gente vai pipocar esse mês, sabe? Então, foi muito boa a reunião de diamantes e acima, por isso que a gente até atrasou aqui um pouquinho pra entrar, os diamantes aí, a Júlia, o Rodrigo, tá aí, o Márcio, a galera tá entrando aqui. Galera, já printa aí, joga no grupo, ó, printa, 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 joga aí no grupo pra gente começar. Feriado, eu sei que muitos têm mentalidade de empregado, né? Já fica aquela mentalidade assim, ah, não, feriado, o dia que eu posso dormir até mais tarde. Enquanto você dorme, tem gente na batalha pra realizar os sonhos, enquanto não estão dormindo. Enfim, tomando um chazinho aqui, meu chazinho de limão tá acabando. Galera, eu não quero me alongar, porque o cara que vem aqui, eu falei com ele, velho, faz isso, porque isso que você faz vai gerar muito resultado na galera se eles começarem a colocar em prática, ok? Então, se prepara aí, vou chamar ele, nos próximos diamantes ali, eu tenho certeza que até o final do ano esse cara vai avançar, ele, então me ajuda a receber aí, meu amigo, meu irmão, Márcio Domiciano, vamos embora, o mais recente diamante da equipe aí, pra dar, passar uma bagagem incrível aí pra gente. Esse cara sabe muito, eu confio muito nele. Então, você que é da equipe dele, parabéns pelo líder que você tem, você que não é, ouça esse cara, porque é um líder que eu confio demais. Márcio, é contigo, irmão. Fica à vontade. Fala, galera. Obrigado, irmão. Fala, galera. Muito bom dia a todos, né? O Iago me passou, é uma missão de falar um pouquinho pra vocês a respeito de metas, como que, cara, como é que você vai aproveitar essas promoções que a Renaudet lançou, como é que você vai fazer seu mês de novembro, o mês mais explosivo, né? Pra chover com o top, chover gradação no seu time. Então, vamos lá. Pra quem não me conhece, meu nome é Márcio Domiciano, eu tenho 25 anos de idade, sou daqui do interior de Minas, beleza? E deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês pra gente começar. Meu ódio tá legal aí, como é que tá? Show de bola? Valeu, Adelson. Então, galera, vamos lá. Muito bom dia a todos. Coloquei até esse nome aí, né? Game of Pins, como trabalhar em cada meta de forma estratégica. Quem já assistiu aquele vídeo do Daniel Show lá no YouTube, Game of Pins, joga no chat aí. Quem já assistiu aquele, esse treinamento ali, treinamento sensacional, né? Quando ele explica ali, passo a passo, o que você tem que fazer pra avançar em cada função, de cada nível ali, eu acho muito bacana esse vídeo. Eu, particularmente, quase sempre tô assistindo ele pra ver, cara, o que eu tô errando, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer mais. Então, é uma dica aí, quem quiser jogar no grupo depois esse vídeo. E aí, eu falei, cara, vamos lá. Falei assim, já que eu falar de meta, né, que tal eu pegar, tipo, o cara que atingir tal patamar esse mês. Cara, como que eu faria, sabe? Eu com, tipo, com a experiência que eu já tenho e tal, o jeito que eu me planejo, como que eu faria pra avançar as graduações, desenhando a meta ali, seguindo a risca. Então, hoje eu vou passar pra vocês um pouco disso, né? Um pouco misturado aqui. Eu passo três, destina suas metas, comprometa-se, e junto ali com esse treinamento aí do Game of Pins, com um treinamento sensacional, cara. Você não viu ainda, depois coloque aí, sei lá, o próximo vídeo aí da lista, que é um vídeo muito bom mesmo. E aí, só que antes, né, antes de falar de como é que você vai bater a sua meta, você tem que saber o que que você vai ganhar, né, correndo atrás dessa meta. Então, quem não sabe pra onde vai navegar, né, qualquer evento serve, tem essa frase, né, o Lucas Bastoni sempre usa muito ela. E, na verdade, eu penso o seguinte, na verdade, quem não sabe pra onde vai navegar, o cara nem embarca, sabe, não é que qualquer evento serve. Mano, você vai enfrentar, sei lá, vento aí, alto mar, não sei, cara, vários desafios. Cara, se você não sabe pra onde você vai, você nem vai embarcar, concorda? se o cara não sabe, mano, o que que ele vai realizar, pô, abdicando, né, de um final de semana pra estar num treinamento, sei lá, pra fazer, pra chegar do trabalho cansado e botar a mão na massa pra fazer acontecer. Se o cara não sabe o que que ele vai ganhar com isso, se não tiver muito bem claro, ele vai procrastinar mais ainda, né, ele realmente, ele não vai sair do lugar, não vai fazer. então antes de você começar uma meta, cara, você tem que ter seus 10 motivos muito fortes, você tem que ter seu quadro dos sonhos desenhado, né, isso parece, muita gente acha que é valer ela, né, acha que é só historinha, o quadro dos sonhos, cara, entenda que os 10 passos, né, o Iago falou assim, cara, passa um treinamento estratégico, tudo mais, eu vou falar de metas aqui, mas é estrategicamente que o passo 1, né, dos 10 passos é os seus motivos, são os seus sonhos, entende, porque senão você não vai se mover, então você tem que começar por isso, né, cara, o que que eu vou realizar, tal, quais são os meus objetivos, quais são os meus sonhos, né, então primeiro você tem que saber certamente, claramente, com clareza mesmo, o que que você quer atingir com esse negócio, quanto que você quer ganhar, sabe, qual, sei lá, muita gente fala, o Márcio Ângelo falou esse dia no treinamento, muita gente fala assim, ah, eu quero ajudar minha família, cara, mas tu quer ajudar quanto a sua família? Se tu quer ajudar 10 reais todo mês, tu tá ajudando a sua família, entende? Quanto você quer ajudar, onde você quer morar, você tem que deixar muito bem claro, beleza? O que que você quer conquistar, por exemplo, se você sabe qual carro você quer, onde você quer morar, mais ou menos, sei lá, o padrão de vida, você já vai saber qual nível da RinoD você tem que estar pra começar a realizar esse sonho seu, entende? Então ali, você vai começar a trabalhar em relação, né, pra chegar nesse patamar, primeiro ponto é isso, beleza? Segundo ponto é o que? Beleza, agora que você sabe pra onde você quer chegar, você tem que aprender como é que você vai chegar ali, e se manter motivado, você tem que, né, beleza, cara, eu tô aqui, eu quero ir pro Rio de Janeiro, cara, qual que é o caminho, sabe, qual, não sei, qual o veículo eu vou pegar, sabe, como que se eu vou de carro, eu tenho que saber dirigir o carro, se eu for de ônibus, eu tenho que saber qual ônibus eu tenho que pegar, entende? Você tem que aprender o caminho, você tem que aprender o que você tem que fazer, e se manter motivado, porque quando o caminho é longo, cara, quando é um marketing de rede, não é uma corrida de 10 metros, né, o marketing de rede é uma maratona, então, se você, uma hora você vai, você tá correndo, você tá fazendo, cara, é normal você ter baixa, é normal você acordar um dia muito entusiasmado, é normal isso, então, você tem que estar conectado no sistema de treinamento, que é aqui que você vai, é no sistema de treinamento que você vai manter a sua pegada, manter o seu ritmo, e principalmente, você vai melhorar os seus resultados, porque você vai aprender mais técnicas, você vai desenvolver habilidades, beleza? E pode, você que é novo, né, você que de repente até já, já ouviu isso várias vezes, você que é master, às vezes tem, tem vários masters, tem vários pratos aqui na reunião hoje, e cara, lá no meu início, né, quando eu comecei aqui em Minas, a gente não tinha esse sistema de treinamento online aqui, beleza? que vocês estão, que todo mundo tem aqui hoje, você que inicia, quando iniciou ontem, né, iniciou mês passado, cara, você tá, você tá tendo a oportunidade, né, de ter informações com grandes líderes, dentro, 100% na sua casa, ao vivo, quando eu iniciei no negócio, não tinha isso, e na minha cidade não tinha franquia, não tinha sistema credencial, então, como que era o negócio pra mim? A gente fala muito de sistema, né, e parece que não, sei lá, acho que não fica muito claro essa, a diferença, assim, que o sistema faz pro cara que tá começando, só que, cara, eu, como é que era pra mim, né, sem sistema aqui, eu cadastrava, eu formava equipe, a equipe morria, eu cadastrava, eu formava a galera, tentava ensinar, aí morria, aí eu cadastrava três pessoas, eu tinha que ir na casa de cada um, ensinar, depois, porque não tinha um lugar pra reunir a galera, mano, minha rede só morria, só morria lá atrás, e aí eu falei, mano, eu tenho que começar a criar um sistema de treinamento, e aí, ó, vou passar bem breve pra vocês umas fotos aqui, como que começou aqui em Minas, né, o sistema de treinamento nosso, primeiro ponto, né, eu, antes de ser, né, tipo, ouro, cara, eu já tinha pego muito conteúdo, porque pra mim, já era muito claro isso, se a minha rede não tivesse, esse conteúdo, né, se eu não tivesse ali pra passar, não ia ter o cara que, do nada, ia se cadastrar, ia ler todos os livros, e falei, mano, eu tenho que ser o cara que vai passar pro meu time, então, começou lá na casa da, lá no, na casa do voo da Júlia, né, a gente reunia lá, todo sábado, ia uma pessoa, ia duas pessoas, e era assim, cara, foi assim por muito tempo, depois a gente foi pra uma garagem, a gente cadastrou, entrou o Daniel na nossa equipe, que é um prata hoje do meu time, a gente começou a fazer lá na garagem do sogro dele, e olha a estrutura do nosso sistema de treinamento, né, e aqui, tipo, já tinha, sei lá, master, dando treinamento, puxava o meu time pra dar treinamento, pra ensinar, pra mostrar o plano, você vê aí, né, tinha um notebookzinho ali, acho que, o último convidado aqui nem enxergava, né, mas era o jeito que a gente fazia, sabe, era o jeito, pra mim era muito claro, mano, enquanto eu não tiver sistema de treinamento, a minha rede vai morrer, e era trabalho, 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 e a rede sempre morria, sempre que eu qualificava ali, master, prata, ouro, prata, ouro, com a rede sempre morrendo, e aí depois a gente foi, alugou um espaço maior, e aqui, ó, essa foto aqui, eu achei, já é, tipo, eu enri das ostras, e a minha galera em Minas já fazendo o sistema, eu acho que até dá pra ver aqui, ó, tem uma videochamada lá na televisão, tava eu com a Júlia lá, então a minha rede começou a andar, tipo, né, eu comecei a ter um negócio que funcionasse sem eu, e é lógico que um negócio muito pequeno, né, você quando, né, você, enfim, nos primeiros patamares, você não tem uma rede duplicada ainda, mas já começou o sistema a funcionar, tipo, já não tinha essa de, cara, enquanto eu tô no Rio, né, porque eu faço faculdade no Rio, sou de Minas, faço faculdade no Rio, a minha rede morreu o tempo todo, todo mês eu tinha que vir pra Minas, pra reconstruir e tudo mais, e aí, sistema de treinamento, cara, além de você aprender e se manter motivado, você vai, a sua equipe vai aprender e se manter motivada, é assim que você vai gerar o negócio, beleza? então, não tinha, não tem como, né, você falar de metas sem você falar do, entende? Os dez passos é estratégico, não tem como você falar, tipo, você vai bater uma meta, se você não saber o que você vai ganhar com ela, e como que você vai atingir ela, né, pra depois, né, o que que você vai, tipo, ganhar, como que você vai fazer, quais coisas você tem que fazer bem feito, né, pra conseguir bater essa meta, e aí depois você vai fazer, cara, beleza, agora que eu já tô entendendo melhor, tô criando habilidade, tô sabendo o que que eu tenho que fazer no meu dia a dia, né, na minha semana, no meu mês, pra que a meta seja realizada, seja batida, entende? Então, aqui, aí depois sim, você vai pra definir as suas metas e comprometas, só que, olha só, né, cara, dentro do passo três, defina as suas metas e compromissas, você 10% é definir, e 90% é você se comprometer com a meta, cara, porque muita gente também desenha lá, faz o, faz o mapa de rede, bonitinho, tudo mais, só que só fica de enfeite, a pessoa não, você pergunta daqui a três dias, e aí, cara, como é que tá em relação a sua meta? Não manchou nada, as pessoas, às vezes até esquecem qual meta, entende? Então, você tem que deixar muito bem claro, né, o que eu falo muito bem claro como, você vai deixar um, você vai fazer o, desenhar no papel, seu mapa de rede, sabe, você tem que ter uma agenda, você tem que ter muito bem trabalhado, muito bem, tipo, você tem que tá enxergando, olhando pra aquilo ali todo dia, pra você se comprometer com a meta, porque, não, você faz uma meta do começo do mês, e no final do mês, você nem lembra mais qual é a sua meta, entende? então, defina suas metas e comprometas, beleza? E aí, cara, uma coisa que eu faço muito, né, o cara novo entrou na minha equipe, né, falou, cara, vamos lá, você vai ter, você tem que ter aqui, né, no negócio, você acabou de abrir um negócio, você tem que ter uma visão de como que você vai trabalhar, né, em um ano, onde você quer, como que você quer que o seu negócio cresça, né, em um ano, então, você tem que ter uma meta de curto, de médio e de longo prazo, e aí, vamos supor, novembro, né, é, botei ali, o cara que entrou, aí eu botei ouro, depois, daqui a pouco vocês vão entender, aí boto uma meta de três meses e uma meta de um ano, por quê? Isso, eu já passo, é, dois gatilhos pra pessoa, né, o primeiro gatilho é, realmente, ela saber o que que ela tá fazendo, pra onde que ela tá indo, por quê que ela tá fazendo aquilo ali, entende, que ela, ela já começa a enxergar, mas, pô, bacana, então, dá pra fazer isso, ela tem que, ela tem que saber, né, o porquê que você tá trabalhando com ela, o que, qual o rumo, cara, pra onde vocês estão indo, entende, o cara que é novo, ele precisa começar a enxergar, ter essa clareza também, embora vai demorar um pouquinho pra ele pegar, não sei, mas pra mim foi assim, eu lembro que lá no início, a Laís desenhar essa meta aqui de longo prazo e tal, comigo, eu não enxergava, óbvio, né, da maneira que eu enxergo hoje, mas isso já me passava muita ideia, pô, daqui um ano, eu posso estar assim, daqui, sei lá, daqui tanto tempo aqui no negócio, eu posso estar assim, isso já gerava um outro gatilho que, do cara se comprometer, né, do cara, é, de passar, porque a maioria das pessoas, elas param em menos de três meses de negócio, cara, você tem noção do que é isso, o cara conhece a oportunidade que pode mudar a vida dele, ele nem aprendeu ainda, né, ele tá galgando as primeiras coisas e tudo mais, e ele desiste, simplesmente fala, acho que eu não vou ter resultado nisso não, tudo mais, sendo que ele não tem a noção, né, de, vamos supor, se eu tivesse iniciado na faculdade, imagina se no meu terceiro meio de faculdade, eu já tivesse revoltado, porque eu não tô conseguindo arrumar um emprego naquela área, bom, entende, muita gente se frustra por causa disso, porque eu não tenho a clareza de, cara, é só, só depois do, do quinto ano, só depois que você se forma, aí, tal, você vai começar a ganhar tanto, tudo mais, então, a pessoa já entende que lá, ela tem um tempo pra passar, um tempo de processo, aqui, né, eu passo muito esse, esse processo também, esse tempo de, de aprendizado que a pessoa vai ter, desenvolvimento e tudo mais, e pelo menos um ano, o cara que fica, que tá nos treinamentos, se conectando, cara, em um ano, a pessoa desenvolveu muito, ela pode até não bater diamante, mas ela se desenvolveu muito aqui dentro, muito aqui, sim, incomparável, entende, então, o cara já vai tendo uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de crescimento, e principalmente o desenvolvimento que ele vai ter aqui também, beleza, só, aí, beleza, fui, passei pra ele, né, você, né, que não tem a sua meta ainda de curto, de médio, de longo prazo, cara, coloca no papel, coloca qual a meta sua desse mês, qual a sua, a meta sua para os próximos três meses, né, a gente tá numa maratona aí de 90 dias, né, a gente tá até o final do ano, mas tem gente que nem começou, mas, cara, não tem problema, você pode começar a sua maratona hoje, coloca a sua meta de, é, de um mês, de três meses, e de quando você quer bater diamante, tem gente que vai botar um ano, tem gente que vai botar menos tempo, não importa, coloca a sua meta, detalhe, de novo, 10% é planejar a meta, 10% é definindo a meta, e 90% é comprometer com ela, beleza? E aí, tá, vamos lá, aí você, né, aqui, ó, eu até circulei aqui em novembro, você traçou sua meta aí de um ano, agora você vai olhar para a sua meta de curto prazo, né, um, um piloto de, dá até uma analogia, um piloto de Fórmula 1, ele vai vencer, né, a corrida dando as 60 voltas, mas, ele não fica pensando assim, cara, na volta 54, eu tenho que estar em tal colocação, cara não fica pensando nisso, ele fica só pensando, cara, qual vai ser a próxima ultrapassagem, a próxima ultrapassagem, como é que eu vou terminar essa volta, entende? Então, você tem que focar para o hoje, tem que, muita gente fica sonhando, né, nossa, eu vou mudar de vida com esse negócio e tudo mais, mas o hoje, né, tipo, você vai ter o sucesso no longo prazo, tendo vários sucessos, teve sucesso hoje, aí amanhã teve um fracasso, beleza, tipo, um fracasso, entre as, depois teve um sucesso, depois teve outro, aí a somatória desse sucesso no longo prazo, vai te dar sucesso, vai te dar resultado, não adianta você ser o cara que não faz nada, fracasso, fracasso, e aí no longo prazo, você quer ter sucesso, entende? Então, você tem que focar ali, no dia a dia, e aí antes de botar aqui as metas, tipo, como é que você vai atingir tal nível e tudo mais, você tem que entender as promoções, porque a regra muda, entre aspas, e cara, muita coisa, todas as promoções que a Renaudia coloca, é para alavancar o seu negócio, tem que entender isso, muita gente nem dá valor para as promoções, nem a promoção passa, deixa batido, sendo que você podia estar usando aquilo ali para 100% benefício seu, 100%, tanto você e sua equipe, sua equipe usando as promoções é benefício para você também, beleza? então, entenda as promoções, a gente, a Renaudia lançou de novo essa promoção aí de compra e ganho, vale até dia 10, cara, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai estar ganhando por isso, você fazendo 150 pontos, você ganha um brinde, fazendo 300 pontos, você ganha 3 brindes, então para mim nem faz muito sentido mais fazer só 200 pontos, sendo que se fizer 300 você vai ganhar mais, entende? você vai ganhar 100% ali de 200%, sei lá, você vai ganhar um produto, vai vender o produto e vai, e esse valor dele ali, o 100% do dinheiro ali, não vai uma parte para custo, uma parte para lucro, é 100% lucro seu, entendeu? então, cara, e a sua rede, as pessoas, você primeiro precisa usar isso, aproveitar esse benefício, porque depois que você aproveita o benefício, fica muito melhor para você promover, aí você vai promover para o cara da sua equipe, cara, mano, é lógico, você vai promover antes, já promove hoje, isso aqui, promove hoje para a sua equipe, que está rolando a promoção, porque muita gente realmente não sabe, e aquele cara, por que hoje? Porque a promoção é até dia 10, se você deixar para promover isso aqui para ele, no dia 8, no dia 9, talvez não dá tempo dele se organizar, entende? Talvez um cara podia fazer, sei lá, VIP 600, aí, tipo, puxando essa promoção aqui, vendo que ele vai ganhar, sei lá, o VIP 600 ganha 6 brindes, 6 brindes, você passa isso para o cara, ele já vai se organizando, entende? mas você se ativar o quanto antes, você promover também, irmão, olha o que eu ganhei, cara, no mês passado eu peguei uma glutamina, a Júlia pegou maquiagem para ela também, pegou um estojinho de maquiagem, então, cara, primeira promoção, compra e ganhe, segunda promoção, né, do VIP 1000, né, que a Renaudet está dando, as fragrâncias, premiando, né, na verdade, as fragrâncias exclusivas, o Empire, e mais esse Grace aí, diferenciado, para os VIP 1000 aí, para a galera que foi VIP 1000 3 meses, tem um barulho aí, ah, tá, é, então, promove isso, né, para a galera, para aquele cara do seu time também, que já fez aí os 2 meses, com esse VIP 1000, é, promoção de, de parcelar também a ativação, eu embora, sei lá, não uso muito essa, tipo, parcelamento, porque no mês que vem, eu vou ter que fazer ativação, senão, vai virar naquela, sei lá, acaba ficando na mesma, né, você ativa, você parcela nesse mês, uma parte, e no outro mês, vai parcelar, sei lá, fica na mesma, mas, você consegue, cara, tem gente que, de repente, está precisando ali, tipo, sei lá, quer fazer um pedido, e não tem o valor, enfim, use a promoção, cara, a seu favor, né, o importante é você conhecer que existe, conhecer que você pode usar esse benefício, e duplicar para a sua equipe, independente se você vai usar ou não, porque tem gente da sua equipe que é muito importante a promoção, beleza? e, cara, o novo catálogo, né, aí, de Natal, tudo mais, tem, cara, o catálogo está sensacional, então, já promove para a sua equipe, tem catálogo novo, promove para os seus clientes também, já tem, tem coisa de Natal, tem promoção de Natal, então, né, tem campanha, o que é entender, entender as promoções, tem campanha para recompra, e isso vai promover para o seu time muito forte, cara, o quanto antes do dia 10, de preferência hoje, preferência amanhã até o dia 10, você sempre passar isso, você usufruir da promoção, e você passar para o seu time, beleza? E as promoções, também de, é, de rede, né, de construção de negócios, cara, o combo top valendo 1.800 pontos, meu amigo, de verdade, cara, eu não sei até quando a Renovê, vai fazer essas loucuras aí, eu não entendo, mas cara, você não pode deixar de aproveitar, você tem noção que, cara, foi, eu, no meu mês de diamante, foi também, com 50% a mais, mano, a gente aproveitou muito essa promoção, muita galera, tipo, muita gente batendo prata, muita gente batendo ouro, até o dia 10, entende? Então, você tem que aproveitar isso também, para você, do seu pessoal, né, puxar combos pessoais seus, beleza? Promoção de requalificação, né, de, você atingindo, é, para a Safira e acima, e aí, mais um gatilho, por que que entenda as promoções? Porque, irmão, daqui a pouco eu vou te mostrar aqui, como que você consegue atingir, sei lá, ouro, Safira, até o dia 10, prata, ouro, Safira, até o dia 10, vou falar disso, mas por que que a Renaudé lançou, escrevi para a Safira e acima? Porque, cara, se ela já lança uma promoção, que você consegue dar uma alavancada até o dia 10, uma alavancada em pontuação, você bateu ouro, quase Safira, enfim, mano, até o final do mês, você consegue bater Safira e acima, para você ganhar essa promoção aqui, de 15%, para quem alcançar o reconhecimento até o dia 20, e de 10% para quem requalificar no seu patamar, para quem não é Safira, e para quem for Safira e acima, já requalificar o seu patamar, entende? Você consegue dar, aproveitar, você vai aproveitar os seus 10 dias agora, para dar um gás no seu negócio, para você requalificar até o dia 20, para você aproveitar os 15%, entende? Então, você tem que entender as promoções, igual quando ela lança, a Renaudé lança bônus de avanço, ela lança promoção antes de ponto a mais, no combo top, e depois lança uma promoção de avanço, é lógico, é para você aproveitar as duas, entende? Não é para você aproveitar uma ou outra, se você aproveitar do dia 10, automaticamente você vai estar aí, praticamente aproveitando a do dia 20, a do dia 30, entendeu? E o você de volta, que é basicamente, mano, ganha 50 reais, para ligar para aquele cara, que já fez Renaudé, e ativar ele de novo, você vai ganhar 50 reais, a cada pessoa, que, sei lá, que perdeu um ID, que era um direito seu, e você ligar ali, para promover para ele, beleza, pô, 50 reais, mas, cara, aí você volta três caras, vamos supor, três pessoas, quatro pessoas, que vão se reativar, e detalhe, agora imagina você promovendo, esse para o seu time, irmão, cara, você vai ganhar, mano, 50 conto, para ligar para aquele cara, para promover e tal, que agora o trabalho é totalmente diferenciado, mano, a gente está trabalhando online, a Renaudé está bombando esse ano, e tal, cara, assiste uma apresentação de negócio, para você ver como é que está de novo, como é que a gente está desenvolvendo, como é que a gente está crescendo, tal, já, mano, aquela, tal fulano bateu diamante, tal fulano já bateu safira, irmão, o negócio está bombando, cara, entende? Então, imagina o cara do seu time, também trazendo mais um, a outra pessoa trazendo dois, você trazendo três, então, isso vai aumentar o número de ativos, também, na sua rede, beleza? E o bônus de antecipação, aí, também, né, você cadastrando pessoas, até o dia 15, né, você vai receber, você recebe, parte do seu binário, até no dia, e mais a, o bônus de primeiro pedido, ali, que você vai ter, então, cara, você tem que usar, combo top, oito vezes, de 275, cara, não sei até quando, e você vai ser promoção, cara, não se acostuma, e o super plus, cinco vezes, de 219, então, dois tipos, né, de, de, de campanha, campanha de recrutamento, e, campanha de recompra, você tem que, trabalhar estrategicamente, principalmente, para você, estou falando, aqui na chamada, né, tem consultor, tem março, tem aquele cara que já tem, quatro, cinco, seis, e a gente tem, sei lá, dez pessoas na equipe, já, mano, isso faz total diferença, você fazendo, e você fazendo, e sim, a equipe, você aproveitando essas promoções, beleza? E aí, como planejar uma meta, né, a sua meta, né, todo mundo sabe que tem que ser mensurável, atingível, relevante, temporal, e específico, e eu vou mostrar para vocês aqui, como que eu, Márcio, mano, como que eu desenho minhas metas, como é que eu, é, fecho minhas metas, tanto minha, quanto meu time, beleza? eu uso muito essa ferramenta aqui, ó, vou até usar no ao vivo com vocês, que é a própria ferramenta do Zoom, onde você desenha aqui, ó, cara, eu uso, eu faço literalmente assim, ó, então vamos lá, primeiro, eu não vou falar nem de Master, né, esse mês, porque eu não, não tem nem como, cara, entrar e bater Master, né, só não sei que, fecha pessoas no Combo Pequeno, mas, cara, esse mês, com a promoção aí, do Combo Top, valendo 1.800 pontos, cara, é já passar, é você apresentar o plano, passando a convicção de resultado pro cara, mano, você vai entrar comigo e a gente vai bater seu prato até o dia 10, entende? Mano, o cara, até eu joguei um áudio do Marciões, esse dia no grupo lá, um áudio bem antigo, que ele fala disso, né, que você, é importante você mostrar o plano, cara, já pensando, qual vai ser a meta daquele cara ali, qual, qual o crescimento você quer puxar pra ele, já passa essa convicção de resultado pra ele, então, vamos supor, o cara entrou, com 1.800 pontos, e eu passo, mano, você cadastrando, duas pessoas, você já bate o prata, né, com 5.400 pontos, opa, então, tipo assim, você já passa a visão pro cara, mano, você vai entrar, tá, a gente até o dia 10, a gente vai aproveitar essa promoção, assim, assim, assado, porque eu tinha feito até um desenho diferente aqui, ó, eu fiz um desenho, como eu vi, falei, cara, no Mastermind, vai ter bastante gente, que entrou, vai ter gente também, que entrou no mês passado, no combo top, sei lá, gente que entrou no fechamento, entrou no último dia, né, e não cadastrou ninguém, mas ainda tem os 1.200 pontos congelados, ó, e aí, o que, além dos 1.200 pontos congelados, você vai aproveitar a promoção, do compra e ganho, e pelo menos fazer 300 pontos, beleza, por quê? Porque com isso, com essa configuração aqui, ó, você fica com 5.000 pontos cravados, vai ver se é isso mesmo, é isso mesmo, tipo, nos 5.000 pontos, não, até passa, vai 5.100, e aí, e até aqui, vocês, todo mundo já sabe, né, como é que faz bolinha, aí eu faço isso aqui, ó, vamos supor, então, no dia, hoje é dia 2, então, o cara tem 1.200 pontos, aqui, no dia 2, beleza, e aí a meta é prata, até o dia 10, então, aí eu coloco aqui, então, no dia 5, então, 5.000 pontos, até o dia 10, eu faço literalmente assim, então, no dia 5, vamos colocar aqui, mano, pelo menos um combo top, 3.000 pontos, beleza, e aí, o que que tem que acontecer, então, pra cair nesse, esse, esse combo top aqui, ó, aqui a gente vai ter que fazer uma, um plano grande, uma caseira, e no dia 3 também, desenha assim com o cara, e justamente essa visão, então, mano, a gente vai fazer uma caseira no dia 2, no dia, hoje, e amanhã, a gente vai mostrar, mano, a gente vai reunir todo mundo, e tal, e aí, o que que você promove, entende? Puxa o cara pra perto, mano, a gente vai fazer uma caseira assim, assim, assado com você, você também que é consultor, que quer atingir esse nível aqui, cara, e às vezes, eu mesmo chegava, tipo, pro Alex, pra lá, isso, cara, eu tô pensando em atingir tal nível, mas vamos fazer uma caseira top, vou colocar o máximo de convidados meus, muitas vezes eu puxar, eu pedi, entende? Pra rolar, mas você também que é líder, você tem que passar essa visão, você tem a visão do negócio, né? E aí você fala, mano, a gente vai fazer uma caseira assim, assim, assado, e cara, de 5 a 10 convidados no dia 2, de 5 a 10 convidados no dia 3, com certeza vai cair um combo top aqui, ó, aí o cara, pá, 3 mil pontos, além da ativação aqui, e no dia, do dia 5, ao dia 10, mesma coisa, dia 6 aqui, faz uma caseira grande, dia 7, e aí o cara, e aí vai cair outro combo top aqui, mano, sem erro, sem erro, então, aí o que tem que ter aqui, já sabe que tem que ter a caseira, certo? Deixa eu arrumar aqui, já sabe que tem que ter a caseira, só que aí, mas é tão importante quanto a caseira, ter a caseira aqui no dia 2, tem que ter a reunião de ligar, de reunião de ligar, ou então, sei lá, tirar um tempo assim, não sei, eu não uso muito, eu não uso esse termo não, mas eu falo, mano, qual horário, então, vai ser a caseira? Ah, a caseira vai ser 8 horas, beleza, e qual horário a gente vai tirar para fazer os convites? porque às vezes só marca caseira, mas não tem um horário para fazer, para contactar e convidar, entendeu? Para fazer o volume, para puxar, para realmente fazer acontecer, e aqui, de verdade, galera, aqui é o ponto mais importante, é o ponto mais importante, você tem com o cara, aí para o meu time, por exemplo, muita gente, eu marco compromissário mesmo, 14 horas, eu falo, beleza, irmão, vou colocar na minha agenda aqui, às 14 horas, eu tenho compromisso com você, beleza, para a gente fazer esses convites aqui juntos, tudo mais, eu vou, quando o cara é novinho, eu vou ali, puxo com ele, faço convite cruzado, ensino ele, faço os convites cruzados, depois, mano, já pegou aqui, já fez 5, 6, faz o restante aí, e eu fico aqui ouvindo você fazer, entendeu? Então, enfim, não é treinamento de como convidar e tudo mais, mas eu marco isso aqui, tem que ter, tipo, a caseira, reunião de ligar, qual o dia, é assim, sensato, você vai bater essa meta e tal, então fica muito mais visível para a pessoa, beleza? Então, cara, você que aí que é consultor, entrou, ou os caras, você entrou esse mês, você entrou agora, você entrou hoje, você entrou no finalzinho do mês passado, não cadastrou ninguém, você tem esses 1.200 pontos congelados, você vai fazer sua ativação, aproveitando a promoção, pelo menos 300 pontos, e vai cadastrar dois de acordo com a estratégia aqui, impossível dar errado, impossível dar errado, a não ser que você fale aqui, na reunião de ligar e na caseira, se você, cara, bater e detalhe, aqui eu botei a meta até o dia 10, porque você tem que, está vendo que eu fracionei sempre totalmente a meta, porque se eu bato a meta do dia 5, provavelmente eu estou na pegada para bater a meta do dia 10, se eu bato a meta do dia 10, estou na pegada para bater a meta do dia 20, se eu bato a meta do dia 20, eu bato a meta do mês, não adianta, muita gente pensa assim, ah, eu desenhei a meta do dia 10, aí não bateu, ah, mas tem até o final do mês, aí para o dia 20, fraciona mesmo jeito, do dia 15, aí não foi, aí não foi no dia 20, aí o cara está no dia 25, a expectativa é que vai bater a meta do dia 30, sendo que, cara, não bateu a meta do dia 5, do dia 10, do dia 15, do dia 20, entendeu? Então aqui, até para você se recolocar mesmo, opa, espera aí, será que eu estou trabalhando conforme eu planejei? Pô, hoje é o dia da minha caseira, e será que eu contatei o suficiente para conectar tantas pessoas? Então você consegue enxergar como estão os seus passos, beleza? E aí, beleza, então eu coloquei ali a meta do, para quem quer atingir o nível de prata, beleza? Para quem é novo, está do zero, agora vamos colocar, agora o que eu desenhei aqui, para quem já é prata, beleza? Para quem já é prata, vou desenhar mais ou menos assim, um prata, o cara que alastrou dois e tem dois master, para quem é prata, e eu botei o ouro até o dia 10, beleza? Então, o primeiro ponto, cara, quando eu desenho já meu mapa de rede, eu faço isso aqui, eu reforço, caraca, o cara que, que, os pontos de lança ali, sabe? A pessoa que, que está no sistema de treinamento, a pessoa que está mostrando o plano, a pessoa que não está parada, eu desenhei esse cara, que já está na, já saiu da, já não está ali naquela zona de conforto, beleza? Quais são os caras do seu time, que já estão mais na pegada, que já estão querendo mais, já estão com mais querência? porque com esse cara que eu vou, é o, é o cara ali, principal que eu vou olhar, pô, com esse cara eu vou trabalhar para tal meta, beleza? Então, para ele aqui, ó, ele bateu um master, certo? Sendo aqui, aqui, ó, a gente puxa 3.600 pontos, deixa eu ver, desenho o ouro mesmo, esqueci, porque, ó, tirar aqui primeiro, primeira coisa, desenho o ponto de lança, vou passar certinho na hora que eu faço, tá? Senão, depois eu olho o que? Recompra, né? E o, esse cara aqui, ó, vou colocar aqui, vai fazer 300 pontos também, pela promoção ali, 300 pontos até o dia 10, e, promover a ativação da galera aqui, então, nisso, eu tenho, 600, 1.200 pontos de recompra, primeiro você vai ver quantos pontos vão subir de recompra do seu time, beleza? Você ter essa noção, e promover pra galera, realmente, passar a importância, Ser o cara chato, velho, é porque, cara, é muito mais simples o cara se ativar até o dia 10, e manter essa cultura, de pegar o produto e ter o mês inteiro pra vender, do que ele pegar o produto no último dia do mês e se enrolar, e tudo, então, não é ser chato, sabe? É realmente promover a importância, que o cara vai estar ganhando, e tudo mais os benefícios, pra sua rede, pro máximo da sua equipe se ativar até o dia 10, você tem que fazer, cara, você que é prata, velho, você já tem que ficar atento com isso, a Laís, quando era prata, cara, eu lembro muito disso, mano, a Laís era muito, tipo assim, me cobrava muito em relação a isso, e isso fez muito bem pro meu negócio, foi muito bem pra manter a cultura, até hoje, velho, tipo, é muito tranquilo em relação a ativar, porque lá no meu início, eu comecei a me ativar no começo do mês, beleza? Então, é, então vamos lá, aí você, supondo que você hoje tá com zero pontos, tá? No dia 2, ninguém se ativou, não cadastrou ninguém ainda, cara, isso aqui, de você visualizar os dias, faz, é um gatilho, não sei o que acontece, mas é um gatilho mental muito bom, velho, porque se você realmente enxerga, pô, tem que trabalhar nisso, 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 beleza? E aí, o que você vai fazer? Aqui a meta é o quê? Você bater ouro até o dia 10, 10 mil pontos. então, se de 10 mil pontos, 1.200 vai ser recompra, vai sobrar 8.800 pontos, qual conta que você tem que fazer? os 10 mil pontos, menos os 1.200, vai sobrar 8.200, 8.800, beleza? E aí, esses 8.800 aqui, dividido, por quanto, pelo número de combos, você saber quantos combos tem que cair, beleza? pra você bater, e aí vai dar aproximadamente 5. Ou seja, caindo 5 combo top, até o dia 10, você bate ouro. Cara, você tem noção do que é isso, velho? Você tem noção? Cai 5 combo top, até o dia 10, você bate ouro. Máxima, pô, vamos lá, como é que eu vou puxar 5 combo top? Cara, você vai, lógico, você vai, você não vai crescer sozinho, né? Tem gente da sua equipe aqui, pra crescer junto com você, ó. Por isso que às vezes você fica muito, nossa, como é que eu vou puxar, 6 combos, velho? Entende que 3 pessoas batendo o Master, são 6 combos, às vezes você enxerga só você fazendo, então, você tem que passar a meta pro seu time. Então, dos caras aqui, ó, vamos supor que, esses dois aqui, ó, já estão mais na pegada, os outros ali estão, tipo assim, você promove o sistema, é aquele cara que você promove o sistema, é o cara que não vai. Você marca tal horário pra fazer atividade, o cara se atrasa, o cara atrasa uma hora, o cara, mano, você não precisa focar nessas pessoas, entende? Porque quando, você precisa focar em quem tá querendo crescer, é lógico, né, você vai, tipo, ensinar a pessoa, vai fazer o seu trabalho, mas a pessoa tem que tá querendo também realizar o sonho dela, ela tem que tá querendo crescer contigo, você tá ali mostrando a meta, mano, a gente vai fazer isso, isso, a gente vai fazer junto, eu vou fazer uma caseira contigo, que você vai crescer e a pessoa não quer, cara, infelizmente, você vai fazer a sua parte, felizmente, né, você vai fazer a sua parte, digitar ali, ensinando, promovendo, e aí, beleza, ó, o fulano aqui que quer, vamos botar a meta do prata dele, né, o outro fulano aqui, ó, tá trabalhando também, e eu sempre coloco dois combos tops que eu puxo, dois combos tops, beleza, pra mim, eu trabalho isso, né, pra, você, você tem que ser o líder, você tem o cara, você tem que ser o cara do seu negócio, velho, não adianta, você, ah, eu vou cadastrar o fulano e ele vai ser melhor, mano, você que tem que ser o cara, lógico, né, é formar pessoas melhores e iguais a você, mas tem que ser o cara que vai puxar, não adianta você botar a meta ali pra sua equipe, ou você não colocar que vai cadastrar ninguém, que você não vai trabalhar pra fazer isso, entendeu, e aí, coloca aqui, 5 mil pontos, até o dia 5, beleza, então, vamos supor, é, aí botando, aí eu coloco o quê? 3 combos tops, até o dia 5, aí tem que ter a caseira aqui, no dia 2, no dia 3, sei lá, no dia 4, tá, aí na caseira do dia 2 e do dia 4, vai ser com a rede do fulano aqui, e na caseira do dia 3, vai ser uma caseira minha, que eu vou botar uma, entendeu, e nos outros dias também, eu que sou o líder, que tô puxando a caseira ali, eu também coloco convidado, né, na caseira do meus downlines, entende, eu também tô fazendo meu trabalho pessoal, então, mano, com 30 pessoas, você teve 3 caseiras, né, de 10 pessoas, automaticamente, pelo menos 3 combos vai cair, entende, que tipo assim, é sempre você olhar, quantos combos tem que cair, nesse período, quantas caseiras tem que ter, entende, e quantos, falta um combo, pô, tem que ter pelo menos uma caseira, faltam 2 combos, pelo menos 2 caseiras, adianta você, pô, falta 2 combos, aí você mostra 4 planos, pra tentar puxar, não adianta, velho, você tem que trabalhar com números, a proporção de 10 pra 1, beleza, e do dia 5 até o dia 10, cara, eu coloco sempre o trabalho mais pesado, vamos supor, falta 5 combos, eu sempre coloco o máximo antes, 3 até o dia 5, 2 até o dia 10, porque eu vou me esforçar mais, vou estar na pegada, já caiu o combo, então se caiu 3 combos em 5 dias, provavelmente vai cair 2, nos próximos 5, porque a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, vão ter pessoas novas, vai ter as caseiras aqui de novo, no dia 6, no dia 7, só que aí, irmão, vai ter lista nova, vai ter gente ali, com 20, 30 contatos ali no WhatsApp, já que o cara não vai precisar entrar no Facebook, no Instagram, para pegar o contato da galera, tem os números ali, das pessoas próximas dele, então, ou seja, é você ver, mapear literalmente mesmo, saber o que você vai fazer, entende? Então, cara, totalmente plausível, qualquer um que está na chamada aqui hoje, bater ouro até o dia 10, 5 combos top, você que já tem equipe, assim, até você que não tem equipe, dá para atingir isso, mas, principalmente você que já tem 2, 3 pessoas, 5 combos, você consegue trabalhar, mas, tipo, e aí a mesma coisa, você vai marcar caseira com o cara, e, principalmente, qual horário você vai marcar para fazer as ligações? Cara, se tiver ligação, vai ter plano, mas, teve, teve, né, tipo, ligação, tudo mais, só que não teve plano, como que eu, não, não, teve ligação, mas não teve a caseira que eu esperava, né, com o volume de pessoas que eu queria e tudo mais, cara, não importa, você fez o que tinha que ser feito, você fez sua parte, se você fez 10 ligações, impossível você terminar ali sem plano, entende? Impossível que eu falo, você tiver, a não ser que você tenha que treinar, fazer ali com o seu patrocinador, treinar um pouquinho, convite e tudo mais, se você está fazendo 10 ligações, se você está fazendo 10 ligações, não está tendo um plano, velho, é erro no convite, não é erro no negócio, entende? Então, enfim, né, o treinamento não é esse, mas, se você tiver um horário para fazer os convites, vai ter plano todo dia, vai ter fechamento todo dia, e automaticamente sempre vai estar caindo como, beleza? Para mim, cara, a atividade mais importante mesmo, é tipo, o gatilho principal, é você ter o horário definido, o seu dia, para você fazer os convites, principalmente com aquela rede, aquele cara ali que você marcou a reunião de ligar, para você certificar que está tendo os convites para rolar a caseira à noite, beleza? E aí, eu desenhei aqui, já para o cara que é ouro, você que é ouro aqui hoje, beleza? E está na pegada para bater safira, mano, primeira coisa, você tem que, o cara para bater safira e ir acima, você tem que olhar muito para a meta da sua rede, muito, muito mesmo, tipo, pô, mano, quem tem para bater prata? Quem tem para bater ouro? Quem tem para bater master? Quem tem para se requalificar? Você tem que olhar demais para isso, senão você vai ficar maluco em relação à meta também, você falava, caraca, tem que sair muito combo, será que sai? Eu ficava muito assim, cara, eu nunca, era muito difícil eu conseguir enxergar meu diamante, não sei se é para você hoje aí, que não é diamante, cara, como é que eu vou bater diamante, tem que cair muito combo e tudo mais, eu ficava muito assim, eu não enxergava, juro, eu não enxergava mesmo o diamante, só que a partir do momento que eu comecei a olhar, cara, fulano aqui dá para bater prata, fulano aqui dá para bater master, fulano aqui dá para bater ouro, e eu comecei a trabalhar, né, nas minhas metas diárias pessoais, de abrir limpo, mas e trabalhar na meta da galera do meu time, junto com eles, mano, o negócio virou, sei lá, do dia para a noite, então, estou desenhando aqui, supondo que você já é um ouro, já tem uma rede mais ou menos assim, primeira coisa que você vai fazer, cara, quem da sua rede aí, são os caras que estão sempre no sistema, e estão sempre fazendo, e que tipo assim, está rolando um plano com constância, quem são esses caras? Primeira coisa, você vai marcar eles aqui, até marquei muito, se tivesse muita gente comprometida assim, quem dera, então, primeira coisa, você marca, depois, bota a recompra da galera, tudo mais, e aí você começa aqui, a desenhar, mesmo desenhozinho ali, às vezes eu apanho no zoom aqui, vamos supor que você está com zero pontos hoje, no dia 2, beleza, pô, mas safira, primeiro ponto, quais são os seus motivos, você está disposto, a primeira pergunta é, qual que é o seu motivo, você está disposto a trabalhar muito, mas, quando eu bati safira no dia 10, veio diamante, um gatilho, uma dica aí para vocês, e foi com promoção também, de, de combo top 1.800 pontos, né, velho, cara, eu fiz literalmente isso aqui, literalmente mesmo, ouro até o dia 10, e detalhe, por que que eu, e, eu nem, tipo assim, nem imaginava, que eu, sei lá, que ia ser o meu diamante, mas, a minha meta, já era, tipo, safira até o dia 10, e o ouro até o dia 5, por quê? Porque eu terminei o mês muito bem, às vezes você deixa, ah, eu vou, minha meta, tipo assim, deixa para o mês que vem, não, cara, é, agosto, eu terminei o mês muito bem, sabe, terminando o mês, volume, plano e tudo mais, tal, então, em setembro, cara, já tinha uma galera em acompanhamento, já, aí eu já estava pensando, opa, caraca, então a gente vai começar setembro, assim, fulano já vai bater master agora, outro fulano já vai bater prática, caraca, mano, entendeu? Então, você tem que trabalhar, cara, a sua meta até o final, porque toda, você trabalhando forte até o dia 10, mano, você vai começar dia 11 muito bem, você trabalhando até, já foi até o dia 30, você vai começar o dia 1º muito bem, entende? Então, gatilho aí para quem, né, tem, né, esse, esse, esse hábito de trabalhar forte em meta, cara, se você não tem o hábito de trabalhar forte em meta até o final, construa isso, velho, porque acaba sendo uma bola de neve ali que você vai sempre aproveitar um momento, beleza? Então, ó, como que você que é ouro, beleza, tem uma rede ali já, uma galera fazendo, tem uma galera que só se ativa, tem uma galera que já está mais comprometida, mesma coisa, começa desenhando, mano, vamos lá, a gente tem que bater o máximo desse cara aqui, ó, né, que no caso seria o prata, pô, esse cara que cadastrou, esse aqui, pelo menos prata também e tal, esse aqui vai bater prata, puxar o prata com ele, pô, nessa convicção, nesse desenho aqui, esse cara aqui já bate ouro, é daqui, eu ia puxar 10 mil pontos, tem esse cara aqui para bater também em prata, e aí eu começo a desenhar a meta da minha galera, tipo, porque às vezes esse cara aqui, ó, eu coloco dois combos para mim também, porque às vezes esse cara aqui, ele não enxerga, velho, que ele vai bater ouro, que ele pode bater ouro até o dia 10, esse cara aqui, ele também, mano, tem a menor noção, esses novos aqui, o cara novo da sua equipe, ó, principalmente o cara novo, velho, tipo, ele não enxerga que ele vai bater prata até o dia 10, entende? Então, o principal de você puxar um aumento de safira acima, é você mostrar para todo mundo do seu time, cara, tá assim, assim, assim a promoção, assim assado, cara, dá para a gente fazer assim, tal de ter caseira, tal, vocês já pegaram mais ou menos a ideia aqui, entendeu? Mano, tá faltando dois combos para você aqui, Joãozinho, ó, então a gente tem que ter duas caseiras, uma caseira top antes do dia 5, e uma caseira top entre o dia 5 e o dia 10, que aí você vai puxar esses dois combos seus aqui, tá, beleza, aí depois eu vou lá para o Pedro, fala a mesma coisa, Pedro, a gente vai puxar lá o prata, tal, do fulano, o master dele, a gente vai fazer uma caseira assim, esse assado e tal, e aí você marca aqui, você tem que ter o dia da sua reunião de ligar, e o horário da caseira, beleza? Você tem que ter isso, principalmente isso aqui, isso aqui ajuda muito, você fracionar a sua meta e você visualizar os dias, beleza? Então, eu faço literalmente assim mesmo, tipo, que aí eu vou vindo para a minha meta, aí eu fraciono aqui, ó, até o dia 4, 7.200 pontos, até o dia 3, 4.500 pontos, o que que seriam 4.500 pontos, por exemplo, aqui, ó, 2 combos tops, até o final do dia de amanhã, tem que cair 2 combos tops, e 3 pessoas fazendo 300 pontos, por exemplo, se ativando já, até o final do dia de amanhã, se você fizer isso, ou então 3 combos tops, 2 combos tops, desculpa, e 3 pessoas fazendo ativação, ou 2 combos tops, e um super plus, entendeu? E aí, pô, beleza, mas para cair 2 combos tops, mano, então tem que ter uma caseira hoje já, e uma caseira amanhã, tá ligado? Arregaçando, ah, beleza, então vamos lá, quem que vai ter caseira? Com fulano, com fulano, com fulano, qual o horário da caseira, qual o horário da reunião de ligar? Ou seja, você já, você fraciona a sua meta, e deixa, principalmente, cara, em relação à caseira, qual o horário que vai rolar ela, qual o horário que vai ter, é, a reunião de ligar, então a sua, assim, tá vendo, a sua meta fica como mensurável, atingível, você atingiu principalmente mentalmente, né, porque às vezes a pessoa consegue bater a meta, mas ela não enxerga que consegue bater aquilo, então atingiu, a pessoa tem, tipo, por caramba, mano, dá pra bater o Uro até o dia 10, velho, com os cinco combos, é, relevante, né, temporal, que pra mim, que o temporal, o grande segredo, você, é, botar ali o prazo, tipo, de tantos dias, e bater aquela meta, sabe, porque se você deixar só pra meta do dia 10, às vezes no dia 8, você tá relaxado, agora se você tem uma meta até o dia 5, se você sabe que até o dia 3, até o dia 4, você tem que estar com tantos pontos mais ou menos, você fica muito mais específico pra você saber como trabalhar ela, beleza? E aí, pra isso, eu também coloco, com uma agenda de trabalho, né, não adianta você falar que vai bater sua meta e tudo mais, sendo que você não tem, cara, qual horário eu vou fazer tal coisa, tudo mais, então, a minha agenda de trabalho, né, que eu passo pro meu time, tem que ter quatro coisas, cara, sistema, patrocínio, as AGRs, e os horários de plano, só isso, se você bater de aula, você só precisa disso, só um tempo pra, do sistema de treinamento, beleza? E aí, vamos supor, tem gente da minha rede, né, que trabalha de manhã, tem trabalho durante o dia, tem gente que trabalha durante a noite, e eu passo essa rotina pra pessoa, porque a gente não tem, você, né, que é consultor, você que tá iniciando, você tem que ter uma rotina de trabalho, porque imagina, você, muita gente tem emprego, trabalha em paralelo, tem o tradicional, imagina se seu chefe não tivesse horário lá, pra você entrar no emprego, pra horário pra abrir o negócio, pra horário pra fechar, imagina a bagunça que esse é o negócio dele, agora imagina a bagunça que é o seu negócio, sem horário, cara, pra fazer isso, sem horário pra fazer aquilo, é impossível crescer, imagina, imagina uma empresa grande, uma empresa que fatura, sei lá, enfim, 100 mil por mês, 500 mil por mês, 1 milhão por mês, imagina uma empresa que não tenha, né, um cronograma de horários lá, pros funcionários, o próprio dono da empresa, você imagina isso, então como é que você quer bater diamante, sem ter agenda, velho, entendeu, é a mesma coisa, é o mesmo negócio, que vai faturar 100 mil, 200 mil, 1 milhão, é a mesma coisa, então você tem que ter agenda de trabalho, beleza, eu coloco agendas fixas pra mim mesmo, tipo, como é que eu faço? Sistema, mastermind sagrado, 10 horas da manhã, tal, passo isso pra pessoa também, no meu time, eu sempre passo, né, o cara é sócio meu, então passo, mano, ó, eu vou comprometer em te ajudar a crescer, a gente crescer junto, e você, e o seu dever, né, em relação comigo, assim como meu dever contigo é te ensinar, te ajudar, o seu dever é a gente montar uma agenda, e você cumprir ela ali comigo, pra gente sempre trabalhar junto, eu sempre passo essa visão, já pro, pra sempre tá ali puxando, trabalhando junto com o cara, você trabalhar junto seus downlines, eles vão imprimir seu DNA, eles vão se desenvolver até mais rápido, sistema de treinamento, patrocínio, às 14 horas, né, eu puxo meu time pra perto, o que que é o patrocínio? Cara, às vezes eu vejo as pessoas tão ali na chamada, cara, eu tô com dificuldade em convidar, a gente tira um tempinho, treina convite, e depois a GR, pô, tô com dificuldade, ah, não tô conseguindo, não tenho contato, tudo mais, mano, tipo, eu ensino como que a pessoa vai contactar, né, e parto pra GR, a GR nem sempre é convite, só, pô, se a pessoa não tá com nome na lista, não tá com números aqui, eu ensino como contactar nessa meia hora de patrocínio, e a gente vai fazer a atividade geradora de renda, é contactar, é aumentar a lista, entendeu? Então, sempre passa horários e horário pro plano de apresentação, ou seja, cara, você já sabe o que que você tem que fazer, né, você já sabe o que que você quer alcançar aqui dentro, já sabe aonde que você vai aprender, o que que você tem que fazer em relação à meta, mano, eu tenho que fazer isso até o dia 10, isso até o dia 5, tem que estar, e quais horários você vai fazer agora o trabalho, pra você conseguir atingir a meta do dia 5, do dia 10, assim, esse assado tal horário, tal horário, beleza? Porque se você também não tiver, mano, você vai, pô, agora depois do almoço eu vou descansar um pouquinho, pô, tem que fazer o convite, ah, deixa o convite um pouquinho pra mais tarde, ah, pô, tem até a noite pra convidar, hein, você vai só procrastinando, vai procrastinando e você não leva como um negócio, se você tratar o marketing de rede como um hobby, você vai ganhar como um hobby, se você trabalhar como um negócio, você vai ganhar como um negócio, beleza? Tem agenda de trabalho. E Márcio, vamos lá, bom, cara, desenhei minha meta, tudo mais, é, não, tipo assim, não, não tô conseguindo, sei lá, não tô me comprometendo o suficiente, eu posso melhorar, hoje foi horrível, cara, não acredito que eu consigo atingir a meta, tal, o que que eu tenho, o que que eu posso fazer, o que que eu posso fazer hoje, ontem foi horrível de, cara, pelo menos a trilha diamante, siga a trilha diamante, pelo menos que eu falo a trilha diamante em relação às atividades, tudo mais, né, áudio da semana, tipo, o que que você vai, em geral, né, o que que tem que ser, no mínimo, a sua meta diária aqui no marketing de rede, no mínimo que você vai fazer todo dia, cara, no mínimo, o áudio da semana, 10 páginas, 10 contatos que você vai contactar, pegar contato, tudo mais, material do telegram, né, a gente, a gente, nossa equipe ali do Alex tem um telegram, enfim, mas pode sempre ver um material específico, sabe, pô, o que que eu fazia muito no meu início, quando eu não tinha sistema aqui em Minas, eu tinha, assim, os 10 passos escritos, aí, pô, meu passo 5, aí eu dava nota, passo 2, um passo de lista, tá nota 6, no passo de convite, tá nota 4, então, eu mapeava, então, no dia que era Sul América, lá no Rio, cara, eu sentava e botava um treinamento, sei lá, Márcio Ângelo, como convidar, eu fazia muito, eu não tinha sistema, mas eu, eu buscava, sabe, um material ali, todo dia, pro meu desenvolvimento, três planos marcados, pelo todo dia, né, se você vai contactar 10, você vai conseguir marcar pelo menos 3, pra apresentar no mínimo 1, e 3 promoções no grupo, 3 promoções de produto, do sistema, você mostrando plano, você fazendo a GR, cara, se você faz isso todo dia, Márcio, minha meta, não consegui bater minha meta e tal, mas, mano, se você faz isso com constância, todo dia, é impossível, no longo prazo, você não ter um grande resultado, em um ano, né, a gente até botou um desafio, o Alex e tal, cara, se você fizer isso aqui em um ano, e não bater diamante, irmão, ó, cara, eu tiro, se uma pessoa me mostrar, que ela fez isso aqui durante um ano, e não bater o diamante, mano, eu dou o meu bônus assim, do meu diamante, pra pessoa, mano, é impossível, velho, se você fizer isso aqui todos os dias, eu segui a risca, né, desde julho, no finalzinho de julho ali, foi agosto e setembro, eu bati diamante, seguindo isso aí, ó, quando eu não tinha, quando eu planejava caseira ali, a reunião de ligar e tudo mais, e não rolava, né, porque era o dia que era pipoco, né, pô, não rolou, mano, pelo menos isso aqui, pelo menos vou contactar 10, pelo menos um cara vai assistir o plano, marcar 3, entendeu, pelo menos isso todo dia, cara, com certeza, sua meta de longo prazo, de médio e longo prazo, é atingida também, beleza, mas você quer, mano, crescer forte, aproveitar a promoção, né, é dar um gás no seu negócio, cara, aproveita até o dia 10, imprima volume, sabe, trabalhe com caseiros, sempre trabalhando com, principalmente com a galera nova do seu time, um cara que iniciou esse mês, um cara que iniciou no final do mês passado, pô, mano, coloca esse cara, ajuda esse cara a bater o prata, até o dia 10, o outro ali bateu o prata, que você automaticamente bate o ouro, entende, foca também em abrir frente até o dia 10, mano, mês passado, né, eu com a Júlia, a gente até, é, fez um desafio assim com o outro, eu coloquei assim, ó, Júlia, se eu cadastrar alguém até o dia 10, se eu não cadastrar ninguém, você me dá, sei lá, um tênis que eu escolhi, e se for vice-versa, vai ganhar um tênis, se nós dois, se a gente cadastrar, fica no zero a zero, cara, foi no, tipo assim, no dia 10, a Júlia já tinha cadastrado a menina, né, no dia 10, 11h50 da noite, eu cadastrei um cara, a Júlia já tava escolhendo a tênis que ela queria, assim, então assim, coloca desafios, coloca metas pra realmente ser batida, entendeu, tipo, e, e de novo, né, 10% é definir a meta, 90% é você se comprometer, pra conseguir alcançar, beleza, então pessoal, o treinamento foi basicamente esse hoje, espero ter agregado um pouquinho pra vocês, virar, a gente, dei meu máximo aqui, entregando valor, mostrando como que eu realmente faço na prática, né, as minhas metas, como é que eu passo pra minha galera, como é que a gente tá conseguindo crescer, atingir níveis, avançar, beleza, basicamente isso, Iago, show de bola, recado dado, Iago, tá aí, deixa eu ver, Oi, Márcio, tudo bom, tudo bom, galera, vou encerrar aqui o Mastermind no lugar do Iago, mas não saem correndo, porque tem um negócio muito importante aqui pra passar pra vocês, Márcio, brigadão, de verdade, foi muito bom, muito bom o treinamento, não vou falar que surpreendeu, porque eu já sei que seus treinamentos são bons, né, então não surpreende, mas você e a Júlia, vocês têm uma visão muito estratégica, vocês trabalham de modo muito correto, né, e, enfim, é muito legal ver o treinamento de vocês, porque soma a teoria com a prática, você sabe passar muito bem aquilo que vocês fazem, e eu tenho certeza que todo mundo que se conectou aqui nesse feriadão, tá buscando, né, realmente mudar de vida com esse negócio, e você fez o seu papel, brilhantemente pra nossa vida aí no dia de hoje, obrigada mesmo. Bom, gente, o Adelson vai passar aí um videozinho pra vocês, muito importante, porque a gente tem algo hoje à noite, que é fundamental pra você que tá correndo atrás das suas metas aí esse mês, pode rodar aí, Adelson. Parabéns pra você que tá recebendo esse vídeo, prazer, meu nome é Iago, e hoje, às 20 horas, eu vou estar dando uma reunião exclusiva no YouTube, mostrando um pouco do meu modelo de negócio, como eu fiz, pra em dois anos, sair de mil reais que eu ganhava no estágio de engenharia civil, pra tá ganhando mais de 60 mil por mês, ok? Eu já tenho quatro anos nesse projeto, e nesses quatro anos já acumulei mais de um milhão de reais em ganhos. Então, espero você hoje, 8 horas da noite, às 20 horas, né, no YouTube. tamo junto, aguardo você, tchau, tchau, tchau. Muito bom, imperdível, eu já tô com o convidado pessoal, minha rede já tá com alguns convidados também, imperdível mesmo, você, ó, a gente vai mandar agora, o Iago vai mandar agora, nesse momento, lá no seu grupo, no grupo do seu diamante, do seu duplo aí, mais próximo, então, quando chegar lá, arregaça de comentário, arregaça de promoção, pra todo o seu time colocar convidado lá, esse vídeo, manda pro convidado de vocês, é dia de lotar, tá todo mundo de bobeira em casa hoje, dia chuvoso, feriado, então, é o dia de você aproveitar pra começar o mês com tudo. Esse é o recado que eu tinha pra passar, tá, ótima semana inteira aí pra vocês, que seja uma semana repleta de combo top, muita meta batida, coloque em prática aí o que o Márcio falou hoje, que eu tenho certeza que vai dar bom e vai ser sucesso. Beijão, galera, fiquem com Deus.